Bom, direto da fábrica pra você, Arquimix, arquitetura do alumínio. Eu vou ao meu lado aqui o consultor técnico João Barros, que vai te atender com toda a equipe. É o seguinte, está construindo, está reformando, quer fazer um envidraçamento sacada no seu apartamento? É só falar com o Arquimix, não é isso, João? É só falar com a gente, agendar um orçamento que estaremos indo à sua obra. Somos especializados em toda parte de alumínio, envidraçamento e coberturas. Se precisar, pode contar com o Arquimix. Acesse arquimix.com.br, a hora em vez de 239, telefone 2918-2167, o nome certo. Como o assunto tem envidraçamento sacada é a Arquimix, venha com a gente. Se você tem uma mãe que é um verdadeiro pai pra você... O presente dela está aqui na Baba Moça. Corre pra cá que tem muita remarcação. Vestido só R$ 79,90. Remarcação de calças jeans continua de R$ 99,00 por R$ 79,90. De R$ 79,90 por R$ 59,90. Remarcação de camisas, R$ 39,90 cada uma dessas. E R$ 49,90 essas camisas lindas. Duas lojas, São Bernardo e Vila Clides. Em Santander, na Radoc, Lobo 329, Vila Bastos, telefone 4332-7284. Você é linda. Com o Baba Moça. Corre pra cá. Eu vou te dar um conselho de amiga. Já que você está pensando em colocar móveis planejados na sua casa, já vem pra Neumann, que você já coloca móveis de qualidade. Vou te contar por quê. Nada de fazer, a gente coloca qualquer coisa, mas pra frente a gente troca que não troca. Tem uma mesa lá em casa que está provisória há 4 anos. Definitivo, isso aí. É provisória. Aqui você vai buscar o produto alto padrão pra sua casa. Na Neumann você vai ter os diferenciais, o que há de melhor no mercado, exclusividades. Exatamente. A gente mostra muitas exclusividades, como o Siles, que a gente também presta esse serviço de marmoraria. Mas tem também o Rescato, que é um revestimento rústico somente na Neumann. Você vai encontrar maravilhoso. Tem também revestimentos mais modernos, como por exemplo a pintura High Gloss. Aí você escolhe, tá? Ó, vamos falar das ferragens. Ferragens sempre de primeira linha, sempre ferragens austríacas, com amortecimento. Olha o tamanho dessa porta e ela fecha suavemente. Aqui, suavemente pra você. Você já faz o projeto completo com os eletro embutidos inclusos. Isso é muito bacana e rapidinho eles entregam pra você. É isso aí. Você vai ter em dois endereços, né, no ABC, que alto padrão no ABC é só na Neumann. Aí você vai ver, por exemplo, aqui um home maravilhoso também, com revestimentos exclusivíssimos, como a pintura em alto brilho, puxadores maravilhosos, revestimentos de madeira na parede, tá? Dois endereços. É isso aí. Na Rua das Figueiras, 954, em Santo André, telefone é 49906001. E na Rua Manuel Coelho, 611, em São Caetano, telefone é 4228-2018. Neumann. Homeoflória, farmácia e laboratório há mais de 30 anos aqui em Santo André. E olha só o que eles se desenvolveram. A gente vai falar de Babassu, que ele previne e auxilia, como anti-inflamatório, anemia, varizes, reumatismo e dores na coluna. Agora vamos falar de Blueberry. Ele ajuda no emagrecimento, doenças cardíacas, mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. O endereço é Rua Corumbá, 151 Vila Alice, 4994-4699. É o Homeoflória, laboratório próprio pra você. Ótima avaliação da sua joia, 30 anos de credibilidade no mercado. Seu Pedro e Nara BM Joias vão fazer uma simulação ao vivo. Quanto custa a minha aliança? Muito rápido, até coloca seu ácido, já sabe a qualidade do ouro, ouro 18 quilates, peso, 7 gramas, 5, 5 gramas, hoje 385 reais. Maravilha, eu poderia trocar ou poderia receber esse dinheiro. Vocês também vendem joias, o telefone pra contato e Nara? 4438-0144-4437-3882. De joias. Hum, com esse cheirinho fica difícil resistir, hein? New Yorker Burger tem Burger Day todas as quintas, né, Eriton? Isso aí, tem desconto de 50% no burger de picanha, fraldinha e toscana. E os hambúrgueres são preparados aqui diariamente, muito bacana. Tem as cervejas importadas, nacionais, artesanais, tem os melhores milkshakes, muito legal aqui, né? Vem com a família, com os amigos, meu endereço. Rua Santo André, número 177, o telefone é 44367912. Pra você, Língua, por favor. Burger. Você não pode perder o bota fora da Estilo Design, olha só, peças de mostro do ar com super desconto. Sofá em couro, conjunto, 3, 2 lugares, 100% couro, de 4.500 por apenas 1.999 reais à vista. Agora tem esse sofá maravilhoso, olha só, assentos retráteis, encosto articulável, preço especial de 3.500 por apenas 1.699 reais à vista, tem que aproveitar. Endereço, Rua Oratório 1429, Parque das Nações, Santo André, em frente à Igreja do Bom Fim, 44721800. Quer deixar sua casa muito mais bonita, com muito bom gosto. O nome da loja é Estilo Design. Vem! Vem! Você sonha com esse dia desde menina. É por isso que o dia do seu casamento precisa ser realmente inesquecível. Um dia muito, mas muito especial. Você já escolheu o vestido dos seus sonhos, pois agora eu tenho muito prazer em apresentar o lugar dos seus sonhos. Olha só que coisa linda, gente. Monte Castelo Eventos, que fica aqui na região do Grande ABC, pertinho de você, para você realizar essa festa lindíssima. Para começar, eles têm aqui uma estrutura completa para você realizar a sua festa. Você não se preocupa com nada. Presta atenção, decoração, buffet completíssimo, foto, filmagem, DJs, banda, carruagem e muito mais. São três castelos belíssimos, três castelos medievais, jardins e salões impecáveis. É realmente um cenário de sonho. Vem até aqui pessoalmente. A equipe é incrível, super simpática. Eles apresentam para você cada cantinho e é claro, tiram todas as suas dúvidas. Eu quero que você venha conhecer. Entra no site montecasteloeventos.com.br Lá você vai ter a oportunidade de visualizar muitas fotos, de conhecer muitas histórias e de conhecer um pouquinho mais a estrutura da Monte Castelo Eventos, tá certo? Então, venha se você puder vir até aqui. Você vai se apaixonar. Afinal de contas, a sua história de amor merece começar aqui, nesse lugar incrível. Vamos anotar o telefone? 45 11 50 32. Monte Castelo Eventos. E aí você e o seu amor felizes para sempre. Condição e oferta você encontra no Feirão de Oportunidades aqui do Auto Shopping Cristal. E o Zildo, que é o nosso marco, já mandou dizer, é o número um em condições e ofertas para você. Nesse Feirão de Oportunidades, Sérgio e o seu telespectador, seu cliente querido, você vai comprar o seu carro aqui com taxa a partir de 0,99, 60 meses para pagar. A primeira do carnê, para não apertar, agora você pode jogar para 90 dias. Tudo isso com aquele apoio do Santander Financiamentos. Maravilha, mais de mil ofertas para você, como por exemplo... Aqui na Top Car. Conversa com o Mário da Top Car e vem dar uma olhadinha nesse Fiesta Sedan completo 2013, Sérgio. É novinho. R$ 27.900 abaixo da tabela. Só trocar uma ideia com o pessoal da Top Car. Agora na Câmara 2. Na Câmara 2 tem esse Megane. É o pessoal da Impacto, está vendendo ele para você. R$ 2008 automático, bancos em couro. Olha aí, R$ 14.450 de entrada, mensais de R$ 437. É só ligar agora para o pessoal da Impacto e leva esse carro para casa. Agora na Câmara 3. Na Câmara 3 tem a Groner. A Groner tem esse Honda City. É um Honda, né Sérgio? Ronda. Ronda é 2010 completo. São dois airbags. Lindo, lindo, lindo. Mecânico, que é bem mais barato. R$ 20.000 de entrada, mensais de R$ 679. Liga e fala com o pessoal da Groner. Agora está para a Câmara 1, alto total. A alto total tem um picanto. É o carro das garotas. Olha que lindo, amarelinho. Para chamar a atenção, meninas, 2011 completo, rodas de liga leve, R$ 13.750 de entrada, mensais de R$ 390. Gostou, garota? Liga para o pessoal da alto total. Agora a quarta para a quarta. Yoshida tem 206 Sensation, é 1.4 Flex 2008. Olha que lindo esse carro. Você dá R$ 8.750 de entrada. Entrada bem pequenininha, mensais de R$ 271. É só falar com o pessoal da Yoshida. De volta para a Câmara 1. A Anglescar tem esse C3 de LX. Também as garotas adoram esse carro. 2010 com ar-condicionado. R$ 14.450 de entrada, mensais de R$ 425. Esse carro está na Anglescar. Estrada das Lágrimas. Aqui número 77, Rúdia Ramos Sondernac. Você vem de São Paulo, é saída 13B da Via Enxieta. Feirão de oportunidades, ofertas, condições especiais esperando por você. Apoio de Santander. Só falta você mesmo. Não perca a oportunidade. Vem correndo para cá que você vai fazer um ótimo negócio. O site autoshoppingcristal.com.br lá na internet também. Vem. Olha só, a Estrela Baby pensa em todos os detalhes para o cantinho tão esperado do seu bebê. Que é esse quartinho lindo que precisa de conforto, segurança, proteção, alegria. Olha, você encontra acessórios como carrinhos, né, Ronald? Exatamente, carrinho. As melhores marcas você encontra aqui na Estrela Baby, tá? Conforto, segurança. E esse quarto lindo, super espaçoso. Olha, produto 100% MDF. 100% MDF, muito espaçoso. Esse guarda-roupa quatro portas com três gavetas. Acompanhar a cômoda com fraudário com gavetas bem fundas. Mais o berço padrão americano, grade móvel. Este berço vira uma minicama. Berço certificado pela BNT. Acompanha o colchão. Vou fazer R$ 2.210,00 à vista ou seis vezes R$ 440,00. Ganha presente. O colchão de berço mais a poltrona com puff que você escolhe a cor. O produto é 100% MDF. Encontra também tapetes personalizados, ou seja, tudo para decoração e tem mais um conjunto. Vamos lá. Este é outro dormitório campeão de venda que seria o berço padrão americano que também vira uma minicama, mais a cômoda com fraudário com cinco gavetas, mais o guarda-roupa três portas bem espaçoso. Vou fazer R$ 1.545,00 à vista ou seis vezes de R$ 310,00. Ganha presente. O colchão de berço mais essa linda banheira da Burigoto com trocador, produto 100% MDF. Endereço. Estamos aqui na Avenida Dom Pedro II, número 285, no bairro Jardim. Temos uma loja também na General Glicério, número 430. Telefone 4432-4108. Estrela Baby. Aqui seu filho nasceu para brilhar. Sempre Estrela Baby. Gente, esse é o cardápio do Delivery da bendita Sandwicheria. E funciona de terça a sexta na hora do jantar, sábados, domingos, a partir do meio-dia. Você pode almoçar lanches, pratos rápidos, panquecas, omeletes. Tem até, olha, bebidas e sobremesas. Olha, vou te apresentar essas maravilhas. Esse é o Hot Burger, banana split, omelete, gente, tudo em tamanho gigante. Olha, o endereço daqui é Praça Kennedy, número 9. O telefone do Delivery, 499-46722. Vem pra cá! E hoje o que você procura é aproveitamento de espaço, qualidade, garantia. Closet Companhia tem. Dê uma olhadinha nesse closet. Vamos falar das prateleiras, que tem o revestimento em aço gerdal, 5 anos de garantia. E olha só o espaço que ela tem. Faz com que o ar circule e assim deixe o ambiente arejado e as suas roupas não vão embolorar nem os seus objetos. 5 anos de garantia, gente. A promoção é a seguinte. Você comprou mais que 3 portas, uma delas 60% em espelho, gente. Portas de correr. E você tem a estrutura em alumínio que vai do teto até o chão. O endereço deles é Rua Alegre, 675-2311-5333. 1333 ao telefone, Avenida Francisco Prestes Maia, 1338 São Bernardo do Campo, Closet Companhia. E essa semana estamos de volta. Rede Mestre Farma, Drogaria e Naturais, Amaral do Moreno, que vai te atender muito bem. E o assunto agora é qualidade de vida pra você e sua família. Linha Real Life, como que funciona a promoção, Moreno? Promoção é a seguinte, Fábio. Na compra da terceira embalagem da linha Real Life, a quarta eu vou dar de graça pra você. É presente? Olha, tem aí o óleo de cheque que você acabou de ver. Tem o ômega 3, produtos que estão assuntos nos principais canais de TV na semana. É imperdível. Endereço, Coronel Oliveira Lima, 122 Calçadão, hein? Senta André, ao lado do Lojão do Braço, 44363281, Rede Mestre Farma. Saúde pra você e pro seu bolso. Corre! Liquidação até 60% de desconto aqui na Tente Bid Outlet. Tem coisa boa pra gente, Robson? Tem muita. Jeans, olha só quantas lavagens, quantas opções, a partir de quanto? R$ 49,90. Ó, a partir de R$ 49,90. Agora, Chileno, dá uma voltinha, é inacreditável. Jaqueta masculina por quanto? A partir de R$ 179,00. Ah, tem várias marcas pra você. Vamos falar de moletom? Moletom a partir de R$ 99,90. Demais, hein? Tênis Oakley, gente. Qualquer um desses modelos por quanto, Robson? R$ 399,90. Gostou? Tem mais ainda, tem o cartão Tente Bid. Tem o cartão Tente Bid, parcelinha até 8x fixas, tem 10% na primeira compra de desconto, viu? Bom demais, 10% de desconto na primeira compra. Nós, meninas, adoramos bota. Aqui tem muita variedade, a partir de quanto? A partir de R$ 99,90. Ah, olha só. Sandária Pulo do Gato, qualquer um desses modelos, por quanto? R$ 199,00. Moletom feminino, pra nós, meninas, a partir de R$ 79,90. E tênis Nike? Tênis Nike a partir de R$ 59,90. Inclusive, esses são R$ 59,90. Gostou, né? Olha só, o que tem de jeans aqui pra gente? Quantas opções lindas a partir de? R$ 49,90. Jaqueta, de cor ecológica, várias cores lindas também, a partir de quanto? R$ 129,90. Tudo isso aqui na Tente Bid Outlet com endereço. Rua Marichal Deodoro, R$ 2690, ao ladinho do Terminal Ferrazópolis. E telefone? 4129-2351. Até 60% de desconto. Aproveita. A Céu Azul é fabricante de sofá, é por isso que vende muito barato pra você, com condição especial. E também tem móveis como esse roupeiro em madeira maciça, com um ano de garantia. Quatro portas, quatro gavetas, com maleiro, com um detalhe importante, dobradiça em aço, sabe quanto? 12 parcelas de R$ 129,00. Da mesma forma, é a cômoda. Você leva a cômoda em madeira maciça, também com o pezinho, facilita a limpeza. 12 gavetas, 12 parcelas de R$ 79,00. Corre pra Céu Azul, que fica na Genera Glicério, número 405. Tem convênio com o estacionamento no 356. Informação na internet, ceuazulestofados.com.br. Vem, aproveita. Lâminas de piso laminado em tamanho real, você só encontra aqui na Lucas Martins Decorações. Quer ofertas? Olha que bacana. Piso laminado, Duraflor Way. R$ 53,90, um metro quadrado instalado, com rodapé e manta. Procura piso vinílico, grande variedade. Olha que lindo esse piso vinílico, formline, por R$ 108,90, um metro quadrado instalado. E sempre tem lançamentos, olha que cortina maravilhosa, aqui na Lucas Martins Decorações. Procurando Persianas Rolô. Tem promoção pra você na Persianas Rolô, da Trilho Suíço. Você pode escolher 4% de desconto adicional ou 8% em bônus, que você retira em mercadorias da loja. E todas as ofertas e promoções que você encontra nesse piso superior, você também encontra na loja de São Bernardo. Vem comigo, que eu vou te mostrar mais ofertas. E tem promoção especial de tapetes aqui na Lucas Martins Decorações. E olha quanto tapete bonito você encontra por aqui. E o melhor, gente, com desconto adicional. Que você escolhe de 5% ou então paga em 6 vezes no cartão o preço à vista. E olha, ainda tem setor de cama, mesa, banho, presentes. Faça sua lista de casamento aqui. O endereço é Avenida Dom Pedro II, 2650. E o telefone 4991-1499. Vem correndo pra cá. É Lucas Martins Decorações. Olha, se você quer dormir bem, o primeiro passo é um excelente colchão. E aqui na Santo Sonho tem, né Roberto? Tem sim. Dá uma olhada, Paulinha, o que a gente separou pra vocês essa semana? Conjunto, conjunto. Colchão em molas, fibra de bambu no tecido. O que vai acontecer? Você vai pagar o tamanho padrão e vai levar o tamanho queen pra sua casa. Apenas, apenas 10 parcelas de R$117. Aqui na Ramiro Coliani, 650 ao lado do Shopping ABC. E tem lá na Perimetral, em frente, Corpo de Bombeiros. Santo Sonho Colchões, a melhor loja de colchões do Brasil. Em Póli do Bacalhau tem os acessórios também. Gente, aqui você pode presentear com esses acessórios pra quem gosta de degustar uma boa bebida, não é? Tem acessórios, tem vinho na promoção, tem decanter, vacufão, abridor diferente. E muita promoção de vinho, dá uma olhada. Vinho União, a partir de R$12,90. Mas eu tenho mais várias várias em português também. E tenho vinho chileno, a partir de R$14,90. Olha o preço, gente. Agora pro inverno e a noite, maravilhoso, dá uma olhada. Nossa, maravilha, só mais de 1.500 rótulos só de vinho. Exatamente. Todas as bebidas nacionais importadas. Tem antepassos também, geleias importadas. E aqui não poderia faltar o bacalhau. Tem bacalhau de ciado, bacalhau com sal, sem sal. O melhor bolinho de bacalhau da região. Verdadeiro. E tem o Wine Bar aqui na Continental. Você pega o vinho que você quer aqui no Impório. Senta aqui no Wine Bar. Bate um bom papo com a pessoa que você gosta. E não vai pagar nada a mais por isso, gente. Vem conhecer. Vem conhecer que você vai gostar. O endereço? Continental 389. Telefone 235-200010. Bóra do bacalhau com o Wine Bar. Vem conhecer. Elisa, você conhece aquela música que está fazendo um grande sucesso nas artes? Safadim, Safadim. Com certeza. Sabe quem canta? O nosso amigo e cliente, Frank Aguiar. Por isso que você está aqui. Safadim, Safadim, Tonalhau. Sucesso, você não tem, Frank? Muito sucesso. Mas vai um vedado. Quem sabe que você está fazendo um projeto, estava pesquisando e veio para Dimario. Dimario é tradição. Agora você chega na loja dessa, viu? Tanta coisa bonita. Aí não tem como não fechar o negócio. E com as promoções que tem aí, cara? Que você quer o melhor para a sua casa e para a sua família, né? Isso. Daquela casona que foi gravada o DVD. Vamos estar com o Dimario lá, viu? Agora fala para ele das promoções. Fala para o Frank. Frank, nós estamos com a promoção para as noivas. Quem casar, nós compras acima de 20 mil reais. Nós estamos presenteando com uma linda limousine para fazer o translado. E quem já casou? Quem já casou também tem presente. O quê? Uma TV de LCD 32 polegadas. Vamos recomendar. Está vendo? Faça como o Frank e não perca mais. Você passa o endereço para a gente? Avenida Goiás, 426. Telefone? 43187742. Safadim, safadim, é isso? Aqui na Dimario. Dimario, sim. Vem. De volta a Implantodentes. Semana passada falamos sobre credibilidade. Agora vamos saber, Dr. Wilson, qual é a conduta correta do paciente que está interessado em fazer implantes. Muito bem, Silmar. O paciente que tem o interesse de nos conhecermos, ele vai ligar e a nossa recepcionista dará orientação para que ele diga qual é o objetivo dele, qual é o motivo da consulta. Se é para uma avaliação geral ou se é para uma avaliação voltada para implantes. E aí ela vai direcionar, se for para implantes, a uma radiografia panorâmica, um exame simples, rápido e que nessa consulta com implantes será então comigo ou com a minha equipe. Claro. Mas ressaltando que todos os casos realizados aqui no Implantodente, sem exceção de um caso, todos passam por mim. Exatamente. Quer vir para Implantodente? Dr. Wilson ensina para a gente. Nós estamos aqui na Avenida Queiroz Filho, número 801 e o nosso telefone é o 4474-1014. Implantodente. Quer deixar o seu paizão bonito e elegante como o meu amigo Forlan, vem aonde? Aqui, na camisaria Viveira. Para começar, vamos falar dos acessórios. Acessórios, gravatas italianas muito bonitas, tenho meia, lenço, os pijamas de flanela, suspensório, sapato, cinto. Tudo comenta a qualidade, camisas. Camisas também. Eu tenho essa malha aqui, olha. Linda. Ela dupla com detalhe antílope. Linda demais. Cardigan de Cote V, gola careca, uma coleção muito bonita. Tudo comenta a qualidade e continua a promoção no disco? Continua, Cardan, Cerruti e até o melhor preço de São Paulo, de R$178,00 por R$160,00 à vista. Várias lavagens. Maravilha. Flanela também. Flanela com toque de cachemira da Renault, vários padrões. Sim. Camisa de algodão, essa com detalhe no colarinho, ó. Linda, linda, linda. E aqui? Ali as jaquetas de couro, lã, taquetel, uma coleção infinita. Então não perca a oportunidade e venha correndo para a camisaria Riviera. Anota endereço. É Oliveira Lima 303, Albuquerque Lins, número 7, Santo André. Telefone. 44360-0020. Então já sabe, o presente do seu paizão tá aqui, camisaria Riviera. Sempre novidade. Vem. Muito bem, esta semana estou de volta a BW Cadeiras. Aqui é a fábrica, não é loja. São mais de 25 anos de tradição e você vai comprar sem intermediário, com uma condição mais do que especial. Cadeiras, como você já sabe, são mais de 50 modelos à sua disposição. E olha só, sem acabamento, cadeira residencial a partir de R$ 85, tem que aproveitar. Tá procurando uma sala de jantar maravilhosa como esta, você pode ter com uma condição imperdível. São mais de 30 modelos esperando por você. Vem pra cá, escolha o seu, sem falar que tem aqui conjuntos, com uma condição mais do que especial, com super desconto. Agora, vamos para o outro lado, porque tem hack em oferta pra você. E agora tem hack em oferta pra você, sem acabamento, a partir de R$ 500, uma ótima oferta. Olha só, tem outros modelos, mesas para bares, restaurantes, cadeiras, banquetas e muito mais, com uma condição diferenciada, acesse cadeirasbw.com.br. Endereço, Xavier Toledo, 703, na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Eu moro no bairro, eu recomendo pra você, pode vir pra cá. Telefone 41784559. Funcionamento aos domingos também, das 11h às 14h. O nome certo pra você fazer economia é BW Cadeiras. Corre pra cá. RR Espelho, tem o box que você procura, tem os espelhos que estão na promoção. E aqui, olha, as pastilhas de vidro, a partir de R$ 11, de... R$ 60 centavos. Olha que linda, cada uma mais linda que a outra, faz aquela faixa decorativa, fica um charme em sua casa. E a grande promoção dos espelhos aqui, olha, com bisotê de R$ 288,90 por... R$ 132,00. E olha, ali na ponta, o maior ainda, gente, de R$ 415,00 por R$ 188,00. Fica aqui na Rua Alegre. R$ 11,55. São Caetano, telefone. R$ 4318,4800. Vem conhecer a RR Espelhos. Vem. Olha, aqui no Kart Premium ABC, você vai correr com segurança a partir de 8 anos de idade. Isso é o máximo. Ambiente gostoso, pra você vir com a família. Tem lanchonete, games, espaço pra premiação e tem promoção de terça a sexta. A partir das 16 horas às 18 horas, você paga apenas R$ 55,00 por piloto. Isso é bacana, não é? Dentro do subsolo do Auto Shopping Global, na Avenida dos Estados, número 8000, telefone 4977-9070, é Kart Premium ABC. Vem correr! Sua casa muito bem decorada e aqui na arte própria. Com certeza, com trabalhos originais, olha que tudo de bom colocar um floral na sua vida. No escritório, na sala, num dormitório, é muito gostoso, com muita exclusividade. Falando em exclusividade, olha que interessante. Mediterrâneo já é moldurado, que delícia. Numa sala, tem também os abstratos, a partir de 40 por 40, até 2 por 1. E o melhor lugar da casa, com certeza, tem que estar bem decorado, a cozinha. Rua da Cigueira, 799, a arte própria maior, loja da Galáxia. Vem que você vai ficar encantado com a nossa loja. Com certeza. Por sete anos, eleito o melhor do ABC pela Veja ABC, restaurante Sete Mares, amado aqui o Chef Simon, que vai te atender muito bem. Pra começar, todos os dias, muitas delícias, não é verdade? É isso mesmo. Ele fez água na boca. Agora, datas especiais merecem momentos especiais. Dia dos Pais, 11 de agosto, vai ter algo especial aqui. Com certeza, aí no nosso primeiro andar, mesas reservadas, sem filas, no horário que você quiser chegar, com tudo incluso, parte oriental, parte ocidental, bebida, sobremesa, música ao vivo, uma delícia pra agradar o seu pai. É um preço muito especial, vale muito a pena você fazer sua reserva, não deixar pra última hora e saborear todas as delícias do restaurante Sete Mares. Já tem tradição aqui na região, não é isso, Simon? É isso mesmo. Aqui no Terra também estaremos funcionando por ordem de chegada, mas dia dos pais, corra convite antecipado já à venda. Passa o endereço pra gente. Estrada das Lágrimas, número 1816. Telefone pra informações. 4238 4622. Grave bem esse nome. Sete Mares, esperando por você. Estilos Texturas é uma empresa que tá no mercado há mais de 30 anos e ela é especializada em revestimentos de paredes internas, externas e tetos. E olha, você tem preço especial. Textura e grafiato a partir de 15,90 m² colocado, independente da cor. Você encontra também aqui, olha, quartos e granilha a partir de 21,90 m². Pode ser aplicado na residência, no comércio, na indústria, igreja, restaurante. E tem também a venda o material pra aplicação, viu? A barrica na cor branca, 25 quilos, apenas 29,90. Então liga, solicita um orçamento sem compromisso. Tem informação na internet, estilostexturas.com.br. ou, pessoalmente, aqui na Avenida Doratório 4050, no Parque São Lucas, em São Paulo, tá bom? O telefone é o 236-1649. Se o Ari estivesse aqui, ele ia dizer assim, ó, ligue, ligue, ligue já. Não, não é assim. É ligue, ligue, não. É ligue, ligue, não. É ligue, ligue. Eu sempre digo, sua casa é um reflexo do seu bom gosto. Por isso convido você a fazer um projeto diferenciado com o Clos de Companhia. Olha só, armários com portas de correr, aproveitamento total do piso ao teto. Continua a promoção, fechou um armário com três portas. Uma das portas, 60% em espelho, é presente da Clos de Companhia pra você. Não perca tempo. E um detalhe, olha só, aço revestido, cinco anos de garantia, um projeto dos seus sonhos. Eu tenho certeza, com grandes diferenciais pra sua casa, pra sua empresa, o que você precisar, pode contar com o Clos de Companhia. E o mais importante, a entrega é super rápida. Anote os endereços, olha só. Rua Alegre 675, em São Caetano do Sul. E aqui em São Bernardo do Campo, Francisco Prestes Maia. Vinda, Francisco Prestes Maia, 1338. É Clos de Companhia, esperando por você. Ah, já sei. Você que tá de casamento marcado, ou você que tá montando a sua primeira casa. Todo mundo adora e só pensa neste produto aqui. É o Videoglass da Neumann. É isso aí, o Videoglass, que é uma das exclusividades Neumann. Você põe a TV na porta do armário, sem perda da parte inteira do armário. Aproveitamento total, a imagem nítida. Maravilhoso o produto que você encontra aqui, que é a solução de projeto. Faz o seguinte, vem até o showroom da Neumann, você conhece todos os projetos maravilhosos, bate um papo com os projetistas, discute as suas ideias que você vai se apaixonar. Porque tem muitos detalhes, né Arthur? É isso aí, muita alternativa de projeto, muito produto exclusivo. Tá procurando uma solução pro seu projeto, não encontrou no mercado? Vem que a Neumann tem pra te oferecer. Tá aí ó, um closet maravilhoso como esse, onde você tem espessuras diferenciadas de prateleira, se você quiser. LED com sensor no cabideiro, LED na prateleira de vidro, ferragens sempre maravilhosas, com amortecimento, ferragem austríaca. É primor na qualidade, qualidade é na Neumann. A Neumann oferece isso pra você, projetos pra sua casa toda, o quarto da garotada, o seu home office, o seu closet. Tudo com tecnologia, muito charme, praticidade e beleza do jeito que a gente gosta. São dois endereços no ABC, conta pra gente Arthur. Vamos lá, na Rua Manoel Coelho 611, em São Caetano, o telefone lá é 4228-2018, você tem também na Rua das Figueiras 954, em Santo André, o telefone é 4990-6001. Neumann, não tem como errar. Quer ter sucesso profissional? Ocupa um cargo de liderança? Ou pretende ocupar? Então, oportunidade única pra você, dia 30 de julho, a partir das 19h, no Clube Era Maçã, vai ter a palestra Revolucione, voltada para líderes. Depois do grande sucesso da Revolucione para vendas. Tudo bom, Fábio Avelar? Tudo ótimo. Explica como vai ser o evento. Serão duas palestras, uma sobre o fator ego, pra gente aprender a identificar as interferências do ego no ambiente de trabalho, como utilizá-la a nosso favor. Muito importante. Depois será servido um super coquetel pelo Bife Era Maçã e, na sequência, a filosofia do sucesso, que já é uma palestra consagrada, com mais de 98% de aprovação máxima. Bacana, hein? Cliente Rede TV Shop tem desconto e você também do Núcleo de Jovens Empreendedores da CESP também pode ter desconto através do site fabioavelar.com.br ou ligando para 4994-8434 ou 4437-3991. Não perca. E olha, também lançamento desse super livro. Como é o nome? Sucesso, apesar de tudo. Revolucione para líderes, Fábio Avelar. Gente, a Tentibit Outlet da Senador Flacker é enorme. Você vai fazer muitas compras e pagar no cartão Tentibit em até quantas vezes, Ué? Em até 8 vezes fixas com 10% de desconto na primeira compra. São muitas propostas de cartão. Meta batida todos os meses, viu? Arrebentando o divertido. Porque o cliente não abre mão. Arrebentando aqui, ó. Camisetas, várias estampas, R$15, tá? R$15, qualquer uma aqui, ó. A partir do P até o GG. Qualquer uma, R$15. Mulheradá, pulo do gato. Tá arrebentando de vender com preço excepcional a partir de R$199,90. Mochilas agora, ó. Várias marcas aqui, ó. Tá a partir de R$99,90. Mas exemplo de peça, se você vem, encontra todas essas aqui, ó. A R$99,90. É as melhores marcas do mercado, tá? Bermuda, água, vários modelos e opções aí para fazer uma composição com camisetas diferenciadas. R$20,00. É a mesma coisa da mochila. Tá a partir, mas R$20,00, tá? Jaquetas para finalizar. Jaqueta xadrez masculina aqui, ó. A partir de R$219,90, tá? Você tá vendo aí na sua casa agora é xadrezinho, mas é a jaqueta maravilhosa. Super leve, uma peça bem confortável. Acessórios diversos, calçados, tênis lindíssimos. E vamos passando o endereço. O endereço é Rua Senador Fláquer, 185, aqui no centro de Santo André. Estamos abertos aos domingos e feriados, tá? Você vem no domingão aqui, ó, super tranquilo para você fazer a sua compra, tá? Não pode deixar de comparecer no final de semana aqui com a gente, pessoal. Lembrando que a Tentbit bate meta sempre. Vem fazer o seu cartão e fazer as compras porque a Tentbit tá assim, ó. É você. Inseto é desagradável na casa. No estabelecimento comercial nem se fala. Principalmente a dona barata, que ninguém gosta, né? Ó, solução. Telas mosqueteiro que você encontra na ABCD Redes de Proteção. É fácil de instalar e o preço é excelente. Outra dica muito importante para você que mora em apartamento sobrado, tem criança pequena, tem animais de estimação, olha, telas de proteção. Que antigamente a gente só conhecia no branco, hoje você tem todas essas opções em cores. Polietileno é o material. Olha só a trama, muito resistente. Durabilidade de 9 a 10 anos. E eles dão 5 anos de garantia. E olha, para você que procura também uma trama, uma tela diferente, essa é poliamida. Para brinquedos, para quem tem buffet também, pula-pula, né? Você encontra aqui a piscina de bolinha. São essas as redes que tem um preço excelente aqui na ABCD Redes de Proteção, que fica na Avenida Goiás, 1774 Sala 3. 4225103 é o telefônico no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. ABCD Redes de Proteção. E o assunto agora é decorar muito bem sua casa. Show de oferta é o lugar certo. Loja de fábrica, um churru maravilhoso dentro da fábrica. Estofados, olha só, fabricação própria. Você escolhe, esse aqui é o Volare. Por exemplo, 1,80m, chenile ou suede. Preço especial, 12 parcelas de R$ 87. Você vem, escolhe aqui a cor. Tecido, não perca tempo. Vai conhecendo um pouco mais desse espaço maravilhoso. Olha essa mesa aqui. Madeira maciça, durabilidade para você ter uma condição especial. Tem que aproveitar mesmo, ter estofados, enfim, peças diferenciadas. Agora, convido você a aproveitar a mesa Isis. 1,60m, 6 cadeiras. Preço especial, olha só, você escolhe aqui também a tonalidade, o tecido. Preço, 12 parcelas de R$ 122,00. Cabe no seu bolso, não perca tempo. Olha, peças realmente incríveis, esperando por você. Endereço é fácil. Antônio Batistini, 219, bairro Batistina, em São Bernardo do Campo. Telefone para informações 4347-6261 Ou acesse o showdeoferta.net Tudo o que você precisa saber em um único lugar para deixar a sua casa muito mais bonita. Corre! Olha, a pizzaria giradina é assim, tradição e qualidade para você. Todas as pizzas são deliciosas. Mas quer um conselho? Peça a diplomata ou qualquer pizza com creme fiorentina. É um segredinho da casa que você só vai saborear aqui. E é claro, tem pizzas doces, salgadas, panquecas doces e salgadas. Três ambientes. Dá para você fazer a sua confraternização de final de ano, festa, aniversário, tudo aqui em São Bernardo do Campo. Na Avenida Caminho do Mar, 3348, é nosso telefone 4368-7779. É giradino. Carlos, parabéns. Mais uma cliente satisfeita com a Coverline, né? Que legal, né? Ficou muito boa essa garagem. Super iluminada, você pode ver as lâminas intercaladas com a parte de alumínio da cobertura. E o policarbonato que passa essa claridade. Tem a proteção ultravioleta, ou seja, não amarela, tem transparência e ventilação. Cinco anos de garantia. Que é mais o quê? Coverline.com.br é o site, tem o telefone. Que é o 434173. E liga pra gente que a gente faz um orçamento sem compromisso. Satisfação garantida, Coverline. Muita cor é tendência, primavera, verão aqui na Key Show. Tudo bom, Mari? Sim, tudo ótimo. E olha só, muitas novidades. Olha só essas t-shirts maravilhosas que a gente tem. A partir de R$ 59,90. Sainha com babado, última tendência, R$ 79,90. Esse daqui, maravilhoso, shorts, taia, várias cores e modelos por apenas R$ 79,90 e R$ 89,90. Moletinhos. Moletinhos maravilhosos do Mickey. Última tendência por R$ 89,90. Bom, tem que vir aqui na página do Facebook. Que show, moda. Curta Key Show e vem pra Key Show. Vem. A cervejaria Galeteria M5 já é um lugar especial, fantástico, pra você se reunir com a família e com os amigos. Agora pro Dia dos Pais. Então é a grande pedida, né, Mari? É isso mesmo, Sergião. Além do nosso cardápio variado, tá? No Dia dos Pais nós vamos fazer um especial. Ah, é? Um especial do Come à Vontade. Come à Vontade? Teria as entradinhas, a salada, os quitutos aqui, as guarnições. E aqui também o nosso prato da chuasqueira, o combinado. Com costela, cupim, galeto, a linguiça, feijãozinho tropeiro aqui com queijinho quadro, pessoal. Quer dizer, tudo isso fazendo parte do Come à Vontade. Do Come à Vontade. E agora pro Dia dos Pais, além, a gente vai colocar a sobremesa inclusa. Ah, não acredito. Isso aí pra reservas aqui pro Dia dos Pais, pra trazer a família inteira, com espaço criança também. Tanto na cervejaria como na Galeteria M5, pessoal. Então você vai vir aqui, olha, pra trazer o seu pai, vai fazer uma grande festa aqui na Cervejaria Galeteria M5 e saborear todas essas delícias. Quer anotar aí o endereço? Então anota aí, ó. Adoclobo 340. 4438-4404. Lino de Alim 532. 532-4994-763. Já sabe, Dia dos Pais é aqui. Cervejaria Galeteria M5. Pra família inteira, pessoal. E o assunto é qualidade de vida, dormir bem, top class colchões, a loja certa, não perca tempo. Agora é o seguinte, Williams, fala pra gente. Esse conjunto aqui, olha só, é um Queen, tem aqui pra você o colchão mais o box, de R$2.100 por quanto? R$950,00 essa semana. É barato, tem que aproveitar, vem com a gente, tem mais oportunidade, Williams separou, olha só. Top de linha é o Sanko, da Sanko. Esse aqui tem R$1,93 por R$2,03. É um King Size, peça de mostruário, quem chegar primeiro leva, de R$4.200 por quanto? R$1.950,00 essa semana. Vamos lá, Atlântica 33, telefone. Com a 319-3005. Top 10, esperando pra você. Corre! Gente, olha o pelo da Pietra, que coisa mais fofa, hidratado, gostoso, macio. Aqui na Pop Brasil tem Pet Shop, com banhetose, hidratação dos pelos. Sem falar na Clique, a clínica veterinária completa com muitas especialidades, né Marlise? Isso mesmo, atendemos oncologia, ortopedia e cirurgias em geral. Inclusive tem o Taxi Dog, que leva e traz o seu animalzinho com segurança. E aí ela tá louquinha pra ir lá pro Taxi Dog. Já, já você vai. Como esse animalzinho tratado aqui, Marlise? A criança trata com todo cuidado, como se fosse nossa. Gente, eu não resisto. Império das Essências tem os elementos pra que você possa fazer seu sabonete em barra, sabonete líquido, hidratante, shampoo, condicionador, sais de banho, perfumes, uma infinidade de cosméticos. Você aprende e faz. Aqui vai encontrar as embalagens também, as essências, as bases, tudo pra que você possa ganhar dinheiro. E a parte de artesanato também, gente. O endereço é Avenida Jabaquara, 419 Praça da Árvore. Tem Santo André também, frente à Igreja do Carmo. E o telefone aqui é 379-16253. Império das Essências, aqui você ganha dinheiro e aprende, hein? Casa Imperial, tem cortina, cama, mesa e banho, tapetes importados. Tem Belga, tem Kursk, tem Jolitex. Olha que lindo esse aqui. É o Impulse com Brilho. Vou te dar o preço, olha, a medida 1,70 por 2,40, de 595 por 385,60. Tem também incisal, tem Kursk e muito mais. Rua Oratório, número 1584, telefone 4479-3785. É Casa Imperial. Tudo pra você ficar bem aquecido nesse evento, você vai encontrar aqui na Tent Beach. Pinguim, com um precinho bem bacana, né? Não, bastante coisa, bastante preço bom. Só pra você ter uma ideia, ainda tem calçadinhas da R$49,90? R$49,90, tá acabando, tá acabando. Se não vir, vai perder. Dá uma olhada no moletom. R$79,90, várias marcas também, viu? Essa aí tá legal, hein? Tá acabando também, R$129,90. Tem jaquetinha de cor ecológica, a partir de R$129,90. Tá procurando bota? Não, tem tudo. Bota a partir de R$99,90 é da Lui Lui. Lui Lui, a partir de R$99,90. É muita coisa pra você. Agora faz um giro aqui, Marcão, pra gente poder mostrar. Tem esse casaco aqui que as meninas vão adorar, hein? Tem um look, meu. Casaco que era R$180, a partir de R$99,90. Só R$99,90. Mas não tem só pras meninas, não, viu? Tem um setor masculino. Vamos conhecer. Vamos lá. No setor masculino, a mesma coisa. Você fica bonitão e aquecido, tá bom? Agora vem pra cá. Pinguim, continua no masculino também, aquelas calçadinhas de promoção? Tá acabando, ó. A partir de R$49,90. Várias marcas calçadinhas, ó. Legal. E as camisetas? Camisetas, meu. Era R$49,90. Não é mais, né? Agora várias marcas a partir de R$19,90. A partir de R$19,90. Moletom. A partir de R$99,90. Várias marcas também. Tem vários modelos pra você aproveitar. Agora vem dar uma olhada nos bonés, ó, né? Curte o boné. Bonés hipicúro a partir de R$69,90, meu. A partir de R$69,90 ainda tem o catom tentibit, hein? Até oito vezes fixos. É, até oito vezes fixos. Até a cabeça do pinguim tem a venda aqui, né? Tem aqui também. A partir de R$49,90. Moleta. Ramiro Colione? 255. Telefone. 4994-4364. Não perca, vem atentibit. Vem pra cá. Olha, os clientes indicaram e a Intense de Décor ganhou o prêmio top de qualidade. É claro, o atendimento é nota 10 dos produtos, então. Piso laminado dura flor, gente. Com diversos padrões, são 12 anos de garantia. Que é persiana, papel de parede, eles têm tudo aqui. E sabe o que é melhor? Com pagamento facilitado. Várias opções, inclusive construcar. Bom demais pra você. Ficar aqui em São Caetano é super fácil chegar. Vamos contar o endereço? É Rua Boa Vista, número 335 São Caetano. E o telefone? 2311-0400. O prêmio top de qualidade é a Intense de Décor. Bem-vindo mais uma vez a Dega Tonel do Rouge. Tem tradição, tudo pra sua casa, pro seu dia a dia, pro seu evento, para o seu casamento. É isso mesmo, bom atendimento e facilidade. Pra começar, o uísque que você encontra aqui, olha só, de várias marcas com procedência garantida. Agora você tá procurando o Lambrusco. Dá uma olhada aqui. Preço especial, você encontra aqui. Lambrusco italiano, branco a partir de R$ 10,60 a unidade. Tem frisante Albert a partir, olha só, o preço especial, R$ 8,98 a unidade. Agora, se você quer presentear seus padrinhos, dá uma olhada aqui que você vai encontrar. Olha que legal. Tem espumantes em tamanho de 187ml, vinhos de 350ml, para personalizar a partir de R$ 5,95 a unidade. É um ótimo preço. Quer mais? Tem muito mais, vem com a gente. Olha só, aqui você encontra também, olha que legal. Toda linha de vinho italiano, Ocionero, um vinho surpreendente, do Emeso, 100% Moscato, 2,5 graus de teor alcoólico. Tem Cabernet, Pinonero, Barolo, Barbeira, Bonarda, Malvasa e Frascate, entre outros. Não perca tempo. Cervejas nacionais importadas. Endereço, Rua Alfonsina, 316 Gutiamos, 4365 2020, o nome certo para deixar o dia mais gostoso, Dom Renor, a Degaton Nova. Vem com isso, Dom Renor. Vem pra cá. Renove o visual da sua casa, agora, aqui. No Atacadão das Texturas, e tem promoção no Grafiato Branco, olha, 50kg a barrica, só R$ 59,00, preço de varejo. Agora, atacado, acima de 10 unidades, R$ 54,90, o preço tá imperdível. E o colorido? Continua a promoção, ó, Bostalha Claro, Palha Claro, Verde Claro, R$ 69,00, seladora grátis, aqui você retira na hora. Vem com o seu card, o endereço daqui. Aqui é a Carjos, 240, o telefone tá aqui embaixo, corre pra cá, é direto da fábrica, vem. Com certeza. Olha que massagem deliciosa nas minhas pernas, imagina depois de um dia cansativo de trabalho, essa massagem nas suas costas. Você pode ter uma dessas aí na sua casa, você que tá montando uma clínica de estética, spa, dia da noiva, tem o furô, tem vários modelos aqui com preços excelentes, a Riolex está há 7 anos no mercado, especializada em banheiras. E até o dia 31 você ganha a instalação, aquela que não tem quebradeira, tá? Essa banheira é a top das tops, é de hidromassagem, e eles estão com uma promoção na Selene, que é um lançamento, é acrílico importado, 10 anos de garantia no brilho, vai com jato, 4 mini jatos, 2 alças, 1 almofada, a instalação fácil sem quebradeira, que é presente, por R$ 3,450 e parcelam em 10 vezes. Eles aceitam BNDES, Construcado, cartão e cheque também. O endereço Avenida dos Bandeirantes, 1260, estacionamento na porta, 5102-2008, tem também nas Nações Unidas, dentro do Shopping D&D. Você que é do ABC, é fácil vir pra cá, se não puder vir, eles vão até você, gente. Que delícia! Olha, se você quer dormir bem, o primeiro passo é um excelente colchão. E aqui na Santo Sonho tem, né, Roberto? Tem sim, dá uma olhada, Paulinha, o que a gente separou pra vocês essa semana. Conjunto, conjunto, colchão em molas, fibra de bambu no tecido. O que vai acontecer? Você vai pagar o tamanho padrão e vai levar o tamanho queen pra sua casa. Apenas, apenas, 10 parcelas de R$ 117. Aqui na Ramiro Colione 650, ao lado do Shopping ABC, e tem lá na Perimetral, em frente, Corpo de Bombeiros. Santo Sonho Colchões, a melhor loja de colchões do Brasil. Se você tem uma mãe que é um verdadeiro pai pra você... O presente dela tá aqui na Baba Moça. Corre pra cá que tem muita remarcação. Vestido, só R$ 79,90. Remarcação de calças jeans continua, de R$ 99,00 por R$ 79,90. De R$ 79,90 por R$ 59,90. Remarcação de camisas, ó, R$ 39,90 cada uma dessas. E R$ 49,90 essas camisas lindas. Duas lojas, São Bernardo e Vila Clides. Em Santo André, na Radoc, Lobo 329, Vila Bastos, telefone 4332-7284. Você é linda. Com Baba Moça. Corre pra cá. Lâminas de piso laminado em tamanho real, você só encontra aqui na Lucas Martins Decorações. Quer ofertas? Olha que bacana. Piso laminado, Duraflor Way. R$ 53,90, 1m² instalado, com rodapé e manta. Procura piso vinílico, grande variedade. Olha que lindo esse piso vinílico, formline, por R$ 108,90, 1m² instalado. E sempre tem lançamentos. Olha que cortina maravilhosa. Aqui na Lucas Martins Decorações. Procurando Persianas Rolô. Tem promoção pra você na Persianas Rolô, da Trilho Suíço. Você pode escolher 4% de desconto adicional ou 8% em bônus, que você retira em mercadorias da loja. E todas as ofertas e promoções que você encontra nesse piso superior, você também encontra na loja de São Bernardo. Vem comigo que eu vou te mostrar mais ofertas. E tem promoção especial de tapetes aqui na Lucas Martins Decorações. E olha quanto tapete bonito você encontra por aqui. E o melhor, gente, com desconto adicional, que você escolhe de 5% ou então paga em 6 vezes no cartão o preço à vista. E olha, ainda tem setor de cama, mesa, banho, presentes. Faça sua lista de casamento aqui. O endereço é Avenida Dom Pedro II, 2650. E o telefone 4991-1499. Vem correndo pra cá. É Lucas Martins Decorações. Bom, quando o assunto é comer um bom bacalhau, o lugar certo é restaurante de bacalhau e vinho verde. Bacalhau o ano inteiro. Francisco, semana passada você mostrou aí uma mesa maravilhosa. São mais de 10 pratos a base de bacalhau, né, senhor? Exatamente. 10 pratos a base de bacalhau por R$69,90. Olha só. Cada um, claro. Agora tem os campeões. O Gomes e Sá, R$69,90, mas muito bem servido pra duas pessoas. Tem o Grelhado também, R$69,90 pra duas pessoas. Agora tem um verdadeiro bolinho de bacalhau. As pessoas tentam imitar. As pessoas tentam, falam, não. Inclusive falam até a minha fala. É o verdadeiro bolinho de bacalhau, não é de batalhau. Tá certo. Dá uma olhada. O que mais? Tem a alheia de mirandera, linguiça portuguesa, os doces portugueses, quindim sem cheiro de ovo. E o diferencial, que tem mais de 1.500 rocos de vinho no empório, que você pode pegar e tomar a preço do empório no restaurante. Exatamente. Pô, almoço de negócio. Quem faz isso? Só aqui. Exatamente. Bacalhau é vinho verde. Não perca tempo, anota o endereço do telefone, vai deixar seu dia mais gostoso. Rua Palustó, 374 Centro Sobre do Campo. Telefone 4123-5651. Vem para o bacalhau é vinho verde. Exatamente. Vem para cá. Vem. Olha só, você que não conhece o Restaurante Universo, Maria, é um pedaço de Paris no Grande ABC. E hoje nós da Rede TV Shop estamos reunindo nossas amigas, parceiras e clientes para um momento de confraternização. Vai ser um máximo. Você é nosso convidado a partir de agora. Vamos lá? E olha, nesse momento de confraternização, quem eu encontro aqui é a Fátima, da BCD Redes de Proteção. Para a sua janela, sacada, para a sua área de lazer. E eu estou aqui com ela, ela vai falar para a gente o que ela está achando da parceria desse retorno com a Rede TV Shopping. Boa noite, Fátima. Boa noite. Ah, estou achando maravilhoso, está tendo bastante retorno. É, faz pouco tempo que a gente está anunciando, mas até então está tendo muito retorno. Estou gostando também de conhecer o pessoal da equipe, mais anunciante nesse evento, que é a primeira vez que eu participo. E estou gostando muito. E olha quem está aqui comigo. A Marlise, lá da Pup Brasil, que é nossa amiga e parceira, a Rede TV Shopping. Marlise, o que você está achando da festa e dessa parceria? Eu sei que tem dado certo, né? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa festa está muito gostosa e sem contar que esse lugar é muito aconchegante. E esse encontro com os empresários da região, para a gente conhecer, trocar segurinhas, está muito gostosa essa integração. Olha, não tem como não falar. Uma parceria que tem dado muito certo é Estilos Texturas, que já tem aí uma tradição de mais de 30 anos, deixando sua casa linda, hein? Revestimento para as paredes internas, externas, teto. Ou seja, toda a sua casa, sua empresa e ninguém melhor do que a Erika, para falar dessa parceria, desse retorno, visto que eles estão desde o comecinho com a gente. Boa noite, Erika. Boa noite, tudo bem? Estamos juntos desde o começo e que depender da gente, a gente pretende prolongar, porque dá super certo essa parceria. E a Rede TV Shop Social vai ficando por aqui e te espero até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho